Antes da pandemia, nós reuníamos toda a equipe da Secretaria numa grande festa junina. Esse ano, como ano passado, infelizmente esse fato não pôde acontecer. O que nós estamos fazendo é reunir parte dos nossos companheiros de trabalho e fazer esse pequeno café para que a gente possa não esquecer as nossas origens e muito menos a grande festa. Aqui estou com parte dos companheiros que nos conduzem pelo interior, pela cidade, são os motoristas da Secretaria que conosco estão tomando esse café e todos com o mesmo propósito, de pedir que a população se mantenha em casa, não agronele, use máscara, porque é esse o grande propósito do nosso, vencer esse grande mal que já fez 500 mil pessoas mortas no país. Por isso, mantemos-nos em casa nesse sangue. E eu quero aproveitar para agradecer aos colegas que tão bem desempenham essa importante função que é nos conduzir pelo Estado inteiro para atender aos agricultores familiares.